Esse aqui é o Super Mario Bros 2 japonês, essa fitinha rosa aqui é o Super Mario USA Esses dois jogos aqui na minha mão são jogos totalmente diferentes E esse Mario USA que eu mostrei pra vocês agora é simplesmente o Super Mario Bros 2 americano Então quer dizer que o Super Mario Bros 2 japonês é diferente? Exatamente, mas por que será? É isso que a gente vai descobrir com detalhes no vídeo de hoje É, pera um pouquinho Então, bora! Pessoa, o vídeo de hoje só foi possível graças a Roney Game Que patrocinou esse vídeo maravilhindo, cheio de pesquisa e edição E você deve estar se perguntando E Sui, o que é Roney Game? Roney Game é um aplicativo que te dá uma graninha extra todos os meses que você usar Tá, entendi Sui, mas como é que eu ganho essa grana? O que você precisa fazer é simplesmente instalar o aplicativo E deixar ele aberto enquanto você faz as suas tarefas do dia a dia E pode ficar tranquilo que a Roney Game não afeta sua conexão, sua velocidade, nem coleta seus dados pessoais É tão seguro que eu mesmo uso o Roney Game, pode ficar tranquilo Dá pra instalar Roney Game no PC e no smartphone Claro que não é uma grana pra você ficar rico, milionário Mas dá pra pagar as suas despesas Uma Netflix, a sua DLC de jogos, alguns joguinhos, a mensalidade da Game Pass Então baixa o aplicativo no link do primeiro comentário fixado e tá feito Ah, já ia me esquecendo Usando meu código promocional, você já ganha 5 dólares Isso mesmo, 5 doletas Baixa lá, Roney Game A demanda por uma sequência de Super Mario Bros O sucesso de Super Mario Bros foi imenso e imediato Para dar uma ideia, vou recorrer a um dado Não do mercado de games, mas de livros O jogo saiu em 13 de setembro de 1985 Há poucos meses do fim do ano Porém, foi tempo suficiente para que o guia de estratégia de Super Mario Bros Se tornasse o livro mais vendido do Japão naquele ano Que doido, né? Com todo esse sucesso A Nintendo, claro, queria que imediatamente fizessem uma sequência Mas antes disso, o criador de Mario, Shigeru Miyamoto E sua equipe do estúdio de pesquisa e desenvolvimento número 4 O famoso RD4 Receberiam encomendas de várias versões especiais E ports do primeiro game Dentre eles, uma versão de arcade Chamada Versus Super Mario Bros E estamos falando de arcade Na época em que eles eram conhecidos como Papa Fichas Jogos que seguiam a fórmula de prender de imediato a atenção do jogador Com muita ação Apelo visual e sonoro Para em seguida, pela grande dificuldade do game Fazer com que ele perdesse várias vezes Mas cativando pelo jogo E aceitando o desafio E seguisse colocando mais fichas Ou créditos Ou moedas Depende do país Portar Super Mario Bros Para os fliperamas Implicava em adaptar o jogo Ainda que parcialmente a essa fórmula O jogo já tinha um bom visual e trilha sonora Além de um nome de peso Devido ao sucesso da versão original do Nintendinho Faltava adicionar esse alto nível de desafio Que faria o jogador colocar muitos créditos na máquina Para isso, Miyamoto e sua equipe Não só alterariam as fases já existentes do jogo Aumentando a dificuldade delas Como criariam fases inteiramente novas Com um alto nível de desafio para o jogador Enquanto testava essa versão A equipe ia notando que novos desafios Renovavam o jogo E o tornavam mais divertido Mesmo para quem o conhecia por completo Percebendo isso Miyamoto pensou que os jogadores mais talentosos Que dominaram a jogabilidade de Super Mario A ponto de finalizá-lo com facilidade Provavelmente sim empolgariam Num gameplay com dificuldades extras Foi justamente a partir desse pensamento Que ele decidiu trabalhar Quando, não muito depois daquela versão de arcade A Nintendo pediu uma sequência oficial de Super Mario Bros Porém, Miyamoto tinha outras atividades Assim, o criador de Mario Deixou a direção do desenvolvimento de Super Mario Bros 2 Nas mãos de Takashi Tezuka Um dos principais designers do primeiro game Porém, Miyamoto supervisionou o projeto E não só incumbiu na equipe A ideia de níveis mais desafiantes Que a versão de arcade Como participou pessoalmente com empolgação Da criação de várias dessas fases Porém, a Nintendo tinha pressa De aproveitar o sucesso do game anterior Assim, o prazo para a produção de Super Mario Bros 2 Foi bastante curto Fazendo com que Tezuka O diretor de desenvolvimento do jogo Lembra que eu falei dele? Usassem a mesma engine gráfica do primeiro Super Mario Bros E aproveitassem algumas fases da versão de arcade Que já tinham produzido Mas haviam novidades Além de fases inteiramente novas E também desafiantes Havia também um cogumelo venenoso Que ao contrário do Power Up Que transformava Mario em Super Mario Matava o bigodudo Além da interferência do vento Dificultando ainda mais algumas fases E algumas verdadeiras trollagens Como Warp Runes Que faziam o jogador retroceder fases Ao invés de avançar Muitos pontos nesse novo jogo Exigiam saltos de fé Pois não dava para ver a plataforma à frente Além de pontos em que o jogador Teria que descobrir segredos Sem nenhuma indicação intuitiva Como era no primeiro game E havia ainda pela primeira vez na franquia Uma diferença de jogabilidade Entre Mario e Luigi O encanador de verde dessa vez Podia saltar mais alto que Mario Porém tinha menos aderência À superfícies O que fazia com que ele Parecesse estar pisando em gelo Assim, após 4 meses de produção A Nintendo RD4 Entregou pronto o disquete De Super Mario Bros 2 Sim, o disquete Se você viu o vídeo Sobre o desenvolvimento De Super Mario Bros Aqui no canal Sabe que a Nintendo Queria que ele fosse O último cartucho do Famicom Pois dali em diante Planejavam lançar seus títulos Num formato mais barato E com mais memória Os disquetes E para isso Desenvolveram e lançaram Um adion para o console Chamado Famicom Disk System Super Mario Bros 2 Saiu no Japão Em 3 de junho De 1986 Menos de um ano Após o primeiro jogo E foi criticado Por muitos jogadores Para os quais Ele parecia uma Hackerun do primeiro game Na verdade Talvez esse jogo Possa ser visto Como um precursor distante Daquelas Hackeruns Absurdamente difíceis De jogos da franquia Super Mario Que ficaram famosas Nos anos 90 Porém Apesar dessas críticas O jogo foi bem sucedido A ponto de se tornar O game mais vendido Do Famicom Disk System Com esse sucesso Era de se esperar Que a Nintendo Quisesse lançar o game No mercado ocidental Através da Nintendo da América Mas as coisas Não eram tão simples Naquele mercado Em específico Super Mario Bros 2 Na América Ou quase A Nintendo do Japão Enviou Super Mario Bros 2 Para a América Sem muito alarde A decisão sobre o lançamento E marketing Do jogo No ocidente Caberia a Minoru Arakawa Presidente da Nintendo Da América Porém Antes de chegar Ao presidente Todos os jogos Passavam pelas mãos De Howard Phillips Phillips era um funcionário Da Nintendo da América Encarregado de desempacotar Organizar E distribuir Tudo que chegava do Japão Tendo acesso Em primeira mão Aos jogos vindos Do Oriente Ele costumava aproveitar Para jogá-los Arakawa observou O entusiasmo de Phillips E passou a solicitar A opinião dos jovens Sobre os games Com o tempo Todos os jogos Vindos do Japão Passavam a ser submetidos A avaliação dele Assim Num dia Como o outro qualquer Ele abria pacotes Quando encontrou Um disquete De Super Mario Bros 2 O cara ficou Bastante surpreso A Nintendo Simplesmente Não tinha anunciado Na América Uma sequência De um jogo Tão importante E ele sequer Sabia da existência Do game Ele ficou ansioso Para testar É claro E a primeira coisa Que lhe aconteceu No jogo Foi morrer Ao receber um cogumelo Envenenado No início Da primeira fase A isso Se seguiu Uma sequência Interminável De mortes Phillips largou O controle Pensando em Por que Miyamoto Teria decidido Fazer um jogo Tão difícil Quando foi dar A sua opinião Ao presidente Arakawa Phillips disse Que o jogo Era exageradamente Difícil E injustamente Punitivo Com o jogador O game Na sua opinião Mais castigava Que divertia O diretor Ouviu atentamente O review De Phillips E ponderou Ainda outros pontos Depois do famoso Crash Do mercado De consoles Em 1983 Esse tipo De aparelho Tinha caído Em discrédito Na América do Norte Porém A versão ocidental Do Famicom O NES Ou Nintendinho E o próprio Super Mario Bros Tinham se tornado Populares A ponto de retomar O crescimento Da indústria De consoles Domésticos Naquele país Arakawa Estava vivendo Esse cenário E com ele Em mente Achou que Uma sequência De Mario Com uma dificuldade Tão elevada Poderia frustrar Antigos jogadores E também Afastar os novos Comprometendo A retomada Dos consoles Naquele país Além disso A Nintendo Da América Queria mostrar Inovações De gameplay E gráficos E aquele Mario Mantinha basicamente As mesmas mecânicas E qualidade gráfica Do primeiro Por fim Ele era um disquete Seria necessário Convertê-lo em cartucho E isso levaria tempo Quando ele finalmente Fosse lançado Poderia já parecer Ultrapassado Considerando tudo isso Arakawa julgou Que em termos De marketing Seria uma péssima decisão Lançar aquele jogo Nos Estados Unidos Logo Arakawa Entraria em contato Com seu sogro Hiroshi Yamauchi O presidente Da Nintendo Do Japão E pediria uma sequência De Mario Mais acessível Ao público americano Mas era um pedido Impossível De ser atendido Não só A RD4 Mas todos Os outros estúdios Da Nintendo Estavam bastante Ocupados Em projetos De games diversos Porém A Nintendo Do Japão Não queria deixar O ocidente Sem uma sequência De Super Mario Bros Mario tinha reforçado A ideia de mascote E várias soft houses Que produziam jogos Para a Nintendo Estavam tentando Ter os seus Criando personagens Carismáticos Como Mega Man E vários outros Além claro Da rival Sega Que estava tentando Emplacar com o seu Alex Kidd A Nintendo Temia que seu mascote Fosse esquecido E por isso Era necessário Uma sequência Da franquia Também no ocidente Mas o que fazer Se não era bom Lançar Super Mario Bros 2 Que tinham em mãos E não havia tempo Nem equipe Para produzir outro game A ideia Cogitada Foi alterar Algum jogo Já existente Para transformá-lo No Super Mario Bros 2 Ocidental Mas qual jogo? A ideia Viria em 1987 Yume Kojo Doc Doc Penny O jogo Que acabaria Servindo ao propósito De ser transformado Em Super Mario Bros 2 Seria concebido Na mente De Kensuke Tanabe O jovem designer Tinha se juntado Ao RD4 Em 1986 Valendo-se Da liberdade criativa Que Miyamoto Dava a seus subordinados Ele e deles Ou um jogo De plataforma Em que a progressão Seria mais vertical Que horizontal E os personagens Seriam capazes De agarrar uns aos outros E aos objetos do game Para tirá-los Para cima Subindo pelas fases A ideia Era até inovadora Mas a tecnologia Do Famicom Ainda não era suficiente Para colocá-la em prática Com qualidade satisfatória E esse jogo Acabou ficando No protótipo Porém Uma oportunidade De reciclar a ideia Viria da rede De TV japonesa Fuji Television Que propôs A Nintendo Uma parceria Em que a Big N Produziria um jogo Para promover Um festival Que a emissora Realizaria A Nintendo Indicou Kensuke Tanabe Para o projeto O designer Compareceu a uma reunião Com os executivos Da Fuji Em que eles Lhe mostraram O desenho De quatro personagens Com roupas Em estilo árabe Que formavam Uma família E eram os mascotes Do festival Eles queriam Que a Nintendo Produzisse um game Com aqueles personagens Era a oportunidade E a trilha sonora Do game Ainda haveria Alguns níveis Verticais Mas várias fases De progressão Horizontal Seriam incluídas E a mecânica De agarrar e lançar objetos Seria o ponto central Do game Que de resto Manteria uma física Bastante similar A de Mario Além de incluir Várias referências A Super Mario Bros Na forma de estrelas Warp zones E várias outras O jogo Iniciaria com uma Cutscene Que mostrava Duas crianças Sendo puxadas Para dentro De um livro Para em seguida Os quatro personagens Aparecerem E entrarem no livro Também Para resgatar Os pequenos Das mãos Do maligno Wart Esses quatro personagens Os quatro mascotes Da feira Da Fuji Television Teriam habilidades Diferentes E para ver O final completo O jogador Teria que terminar O game Com os quatro Contando com a ajuda De um sistema De saves Possível Graças a memória Dos skets Sim Esse game Também estava sendo Produzido Para o Famicom Disk System E seria lançado Em julho De 1987 Com o título De Yume Kojo Doki Doki Panic O jogo Obteve sucesso E a famosa Revista Famitsu Descreveu Como um jogo De ação Que é um leve Remix De Super Mario Na verdade O próprio Miyamoto Ao fim do projeto Estava achando o jogo Parecido demais Com Super Mario Porém o game Ainda mantinha Identidade suficiente Para ter agradado A Fuji Television Contudo Passado o festival Que ele devia promover Começaram em pensar Nas semelhanças Entre os games Da Nintendo No Japão Yume Kojo Doki Doki Panic Não tinha só Uma mecânica Parecida com Mario O que tornou Uma tendência Nos jogos de plataforma Vamos falar a verdade Mas havia sido Feito praticamente Pelo mesmo time Que havia desenvolvido Super Mario Bros E guardava Todas as semelhanças Com ele E a Nintendo Estava procurando Um game Para modificá-lo Tornando Na América O novo Super Mario Bros 2 E lá estava Esse jogo Tão similar Com gráficos Melhores Cujos personagens Eram propriedades Da Fuji Television Mas Todo o resto Pertencia a Nintendo E por que não? O novo Super Mario Bros 2 Ocidental A Nintendo Do Japão Enviou Yume Kojo Doki Toki Panic Para a Nintendo Da América Com uma nota Perguntando Se trocarmos Os quatro personagens Por Mario Luigi Peach E Toad As crianças Americanas Ficarão felizes? A resposta Foi sim E Kensuke Tanabe Voltou ao trabalho Dessa vez Ele deveria Transformar Seu jogo Em um Super Mario Bros 2 O primeiro passo Óbvio Foi trocar Os sprites Dos personagens Da Fuji Television Por novos Dos personagens De Mario Com gráficos Mais polidos Para esse jogo Além disso Novos elementos Relacionados Ao primeiro game Foram incluídos Enquanto Algumas referências Visuais Ao festival Da Fuji Television Foram suprimidas As habilidades Específicas Dos antigos Personagens Foram mantidas Porém Não seria mais Necessário Terminar o jogo Com os quatro Personagens Para ver o final Verdadeiro Pois isso Tornaria o jogo Difícil Pois não haveria Um sistema De save O jogo Seria produzido Em cartuchos Com menos memória Que um disquete E a Nintendo Passava por uma Crise de fornecimento De chips Assim não quis adicionar Uma bateria Os cartuchos Nesse novo projeto A cutscene Com as quatro Crianças Foi removida E no seu lugar Um texto Explicava brevemente Como Mario E seus amigos Acabaram no mundo Daquele jogo Eventuais erros Foram corrigidos E a qualidade Gráfica melhorada Além de um novo Comando Que permite Correr E a possibilidade De trocar de personagem Mais facilmente Que o jogo Original Era como se estivessem Produzindo uma Hakihun De Yume Kojo Dok Dok Panic Uma mistura De Hakihun Com versão 2.0 Daquele jogo Assim Em 1988 Howard Phillips Abria outro pacote Vindo do Japão Dessa vez Com outro Super Mario Bros 2 A versão modificada De Yume Kojo Dok Dok Panic E dessa vez Sua opinião Foi bem diferente Ele relatou Ao presidente Arakawa Que o jogo Era divertidíssimo Arakawa Decidiu lançar o jogo E passou Para uma imensa Campanha de marketing Impulsionada Não só pelo sucesso Do primeiro Mario Mas pelo lançamento Do primeiro número Da revista Nintendo Power Que trazia Super Mario Bros 2 Na capa E incluía Uma matéria Com um guia Para os primeiros Níveis do game Que ainda não tinha Sido lançado A nova revista Foi enviada Sem custo de frete Para 600 mil Jogadores O hype Para o lançamento Americano De Super Mario Bros 2 Estava criado E o jogo Foi lançado Em 9 de outubro De 1988 E embora Alguns jogadores Estranhassem As diferenças Em relação Ao primeiro Mario Ele foi bastante Bem sucedido No mercado Por muito tempo Não se sabia No ocidente Que havia outro Super Mario Bros 2 No Japão E o Me Kojo Dok Dok Panic Nunca tinha sido E até hoje Não foi lançado No ocidente Quando a Nintendo Finalmente deixou Que a história Viesse à tona Alguns fãs Ocidentais Da franquia Se sentiram Meio enganados Mas a verdade É que Super Mario Bros 2 Que foi lançado No ocidente Deixou o seu legado Na franquia Inimigos como Shy Guy B-Bomb E Birdo Aparecem pela primeira Vez Nesse game Além do comando De correr E a diferença De altura Que distingue Mario De Luigi Na verdade Em 1992 A Nintendo Lançou o jogo No Japão Com o nome De Super Mario USA Enquanto Super Mario Bros 2 Japonês Apareceu no ocidente Com o nome De Lost Levels Na coletânea Super Mario All Stars Lançada para o Super Nintendo Em 1993 E isso aconteceu Porque Miyamoto Realmente queria Que aquelas fases Fossem jogadas No ocidente Porém Essa versão Ainda é um tantinho Facilitada Se você quiser jogar Super Mario Bros 2 Tal como foi lançado No Japão Tem que recorrer Ao virtual console Do Wii Ou Wii U Mas o que descobrimos Hoje detalhadamente Foi o porquê Super Mario Bros 2 Tem versões diferentes No Japão E no ocidente Mas eu quero saber De você Você conhecia A história Desses dois Super Mario Bros 2 Eu estou muito curioso Me fala aí Nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Diz aí nos comentários Se você já jogou As duas versões Ou se jogou Apenas uma das duas E me fala aí O que achou Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram ArrobaVitoriSui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue ArrobaVitoriSui No Twitter E no Instagram Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E no Instagram E no Instagram E no Instagram E no Instagram